Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Consertos. Amigos, resolvi fazer este vídeo, pois tem gerado muitas perguntas e dúvidas de qual lavadora a pessoa deve comprar. Amigos, para que você possa comprar uma lavadora, você tem que analisar alguns itens. O primeiro item, para que tipo de serviço eu vou usar lavadora de alta pressão? Quanto pretendo investir nessa lavadora? Qual o tipo de funcionamento dessa lavadora? É motor acionado por escova? É motor acionado por indução? Então eu vou começar a mostrar para vocês como você pode comprar uma lavadora de alta pressão com segurança pela internet. Então eu vou começar aqui, eu tô aqui numa página aberta, eu vou clicar numa lavadora aqui. O que que você tem que observar? Aqui está a lavadora. Agora eu vou na ficha técnica dela. Olha aqui, ó. Essa lavadora aqui, tá? É a marca dela, o modelo. Esse aqui tá totalmente errado. Esse bar aqui tá errado. A lavagem, tipo de lavagem, você já sabe que, olha aqui, ó. Isso daqui não é profissional, é uma lavadora residencial. Descendo aqui, ó. Vou descendo aqui. E, chegando aqui, amigos, olha, eu já tenho aqui, ó. Eu vou marcar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Marquei aqui, é motor universal. Com escova. O que que é um motor universal? Motor universal, amigos, é aqueles que é acionado é por escovas. Alguns conhecem por carvão. Esse é um modelo universal. Se fosse aqui uma lavadora aqui acionado por indução, estaria aqui. Esse é o principal item que você tem que procurar, Antônio. Olha aqui. O motor que está por trás da carenagem. Para que você depois você não venha ter é uma decepção que você pagou aí um valor X numa lavadora e você começa a lavar desesperado aí, usar duas, três horas. Esse motor universal, com certeza, se você usar a lavadora da maneira que eu falei, amigos, ela não vai durar muito tempo, tá? Tô seguindo aqui, ó, a sequência dela. Aqui tem tudo especificado. Olha aqui. Não preciso citar isso daqui, ó. Auto-stop, sim. Então agora eu vou partir para uma outra lavadora e mostrar para vocês também. Tem algumas, amigos, que tem aqui tem algumas que ele não especifica aqui. Eu vou buscar ela para mostrar para vocês. Voltando aqui. essa daqui, ó. Vou deixar para você memorizar. Vou aqui na ficha técnica dela. Olha aqui, ó. A marca dela. Ah, também. Essa aqui também tem, ó. Residencial. Isso aqui é uma Karcher K2500. 1740 bar. Uso recomendado. Isso aqui não é para profissional também, amigos. Olha aqui, ó. Isso aqui não é profissional. Isso aqui é doméstico. Está aqui, ó. Linha residencial. Isso aqui é para uso doméstico. Se você colocar ela profissional e trabalhando 3, 4 horas, rapidinho, ela vai dar PT na lavadora. Olha aqui, ó. O principal que você tem que ver aqui, ó. Universal. O motor dela é universal. É acionado por escovas. Vou botar em uma outra aqui. Deixa eu achar uma outra aqui para mostrar para vocês. Isso aqui. Lavadora de alta pressão. 1200. Isso aqui, ó. Vou descer lá na... Característica e a ficha técnica dela. Olha aqui, ó. A marca você pode ver. Eu não preciso falar. Modelo. Sem bar. Doméstica. Que é o correto. O que vocês têm que procurar está aqui, ó. Tudo que você precisa de informação. Aquilo, olha aqui. Onde está ele aqui, ó. Motor universal robusto de alto desempenho. É uma lavadora assinada também por escovas. Agora, eu vou buscar uma aqui. Vou buscar uma. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. O modelo dela. Quantos bar. A linha industrial. Essa aqui já é uma linha profissional, tá? Você vai ver aqui, ó. Motor por indução. O motor por indução. O motor a indução, como vocês acompanham meus vídeos, amigos. É aquele motor que não tem o atrito entre peças para acionar a lavadora. Agora, com certeza, a durabilidade dela vai ser bem maior. Aqui tem todos os dados técnicos aqui que você precisa saber, ó. Mas o principal mesmo que eu tenho passado para vocês é a respeito de motor acionado por escovas, que é o carvão, e o motor acionado por indução. E deixo também para vocês, a respeito de qual país que ela é fabricada, atrás da lavadora tem lá a origem dela. É só você olhar lá atrás e você vai ver aonde que ela foi fabricada. Vou deixar um link embaixo desse vídeo, para que vocês possam acompanhar aí um vídeo que eu fiz para ajudar vocês aí nos concertos. Amigos, espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Se inscreva no meu canal. Obrigado. E se tiver alguma dúvida, amigo, vocês podem me chamar lá no canal ou na página do Facebook. Se você quiser comprar, se você sentiu alguma dúvida, não compre. Me chama no canal. Você me dá as marcas que você fez a cotação. Aí eu vou falar para você a respeito de cada marca e o que é melhor para você. Porque o meu compromisso, amigo, é com vocês que acompanham o meu canal, daqueles que são inscritos. O meu compromisso, então, é com as pessoas do canal. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri